Você conhece a flor do pé de cenoura? Olha aqui que bonito, veja aqui menina. Mostra o caule aí, seu Zé. Ah, a cenoura, que nem a cenourinha daí que tá no pé? Aqui não tem cenoura. Olha. Cimininho, mas é bocão, né? Aí, olha. Olha o pé aí, ó. Esse é o pé de cenoura. Essa eu não conhecia, Maria Rosa. Não liga, não liga. Agora, né, a flor vai ter cá, vai dar um vento, joga aí. Vai nascer um monte de cenourinha. É muito bem, cenoura. Ixi. Vou levar uma pra me... Ah, não acredito. Rosa, tem perfume? Tem? Tem. E diz que o pé de cenoura... O senhor vai voltar por aqui mesmo, né, seu Zé? Pelo amor de Deus, tem cheiro. A flor tem cheiro, Cidinho? Tem, tem, perfume. Esse é o pé do quê, seu Zé? Aí é o pé também de cenoura. Cenoura também. E vai aquilo ali que nasce. Olha, aqui quando está mais novo... E, seus Zé, qual é desse que vai soltar? Esse daí? Tá bom esse? Tá esse? Não tá bom ele não. É? O qual? Mas já tá granada a força, hein? Esse aí já... Ah, não. Eu vou tirar a prova lá em casa. Eu vou tirar a prova lá em casa, seu Zé. Três mentinhos, ó. Eu vou tirar a prova. Deixa que ficar mais. Eu vou, seu Zé, vou tirar a prova dos nove. Tá, te bom tirar. Tchau. Tchau.